Eu sei, eu aprendi a me aceitar do jeito que eu sou Deixei meu coração falar por mim Na vida e na canção Talvez fosse melhor Deixar pra trás Mágoas sofridas Mas fiz do seu amor A minha vida Você não vê Eu sou assim Meu coração é dono de mim Não quer saber Se vou sofrer E o que vai ser Se eu te perder Só quer fazer Do meu amor A minha vida Voltei E hoje eu sei Que pra mim Não tem saída Eu fiz Do teu amor Do teu amor A minha vida Você não vê Eu sou assim Meu coração é dono de mim Não quer saber Não quer saber Legenda Adriana Zanotto